A Polícia Rodoviária Federal lançou nesta quarta-feira aqui na capital o Festival Estudantil Temático de Trânsito, FETRAN Pedagógico. Foi no estado de Mato Grosso esse projeto abraçado em conjunto, FETRAN e a Polícia Rodoviária Federal. E a iniciativa é um dos maiores projetos de educação para o trânsito de forma concisa e pedagógica na rotina escolar. Quem traz todos os detalhes é a repórter Júlia Graminho. Segurança e educação lado a lado. O trabalho aqui visa a conscientização das crianças no trânsito. É o FETRAN Pedagógico. O FETRAN Pedagógico vai até as escolas através dos professores. Os professores das escolas que foram selecionadas, Cuiabá, Vaja Grande e Cassas, receberão esse apoio, esse conhecimento técnico dos policiais rodoviários federais para que levem à escola todo o projeto como funciona. Não existe um espaço que melhor seja dedicado à busca do conhecimento que não à escola. Então nós temos uma parceria entre a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria de Estado de Educação. Um vem com uma informação para produzir conhecimento na casa onde se produz o conhecimento. O projeto tem a intenção de reduzir o número de mortes no trânsito através da educação. Comparado com 2014, o ano passado teve uma redução de 2.200 mortes no país. Mato Grosso foi responsável por 25% desses casos. Isso é somado não só à fiscalização, mas principalmente ao trabalho de educação, que leva a sua orientação não apenas às crianças, aos adolescentes, mas também àqueles que já são motoristas e fazem parte do trânsito no dia a dia, através de outros projetos de educação, como cinema rodoviário e palestras educativas em empresas, postos de gasolina e outros espaços públicos. No ano passado, o Mato Grosso foi o segundo estado que mais prendeu motoristas embriagados, perdendo apenas para o Paraná. Falta ainda a conscientização dos motoristas. E é por isso que o FENATRAM pedagógico tem a intenção de fazer com que os pequenos se tornem os grandes fiscais dos pais e responsáveis no trânsito. Já começa antes de entrar no carro, já lá no local, quando a criança está, já começa a orientar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu tio, do perigo que é ele beber e depois sair dirigindo com um veículo cheio de pessoas. A ação tem como foco principalmente crianças e adolescentes, justamente os futuros motoristas e multiplicadores das boas condutas no trânsito. Para isso, nas escolas, o trabalho será realizado através da interdisciplinaridade. Esta professora é de Sarandi, município localizado no Rio Grande do Sul. O FENATRAM pedagógico lá foi implantado no ano passado e já trouxe mudanças na sala de aula. Na nossa escola, uma das professoras, que é a professora de História, ela tinha como tema a guerra na faixa de Gaza. Então, o que ela fez? Ela puxou para o tema trânsito e fez o comparativo. Quantas mortes aconteceram na guerra na faixa de Gaza e quantas mortes acontecem no trânsito durante um ano no Rio Grande do Sul, no Brasil. Um comparativo, um comparativo. Aí, o que aconteceu? Os professores de matemática fizeram um gráfico com esses comparativos. Os portugueses produziram textos. Então, ocorreu essa interdisciplinaridade. Obrigada. Obrigada.